Fala pessoal, beleza? Olha, tem mais ou menos uma semana que eu não colhi os ovos aqui das nossas codornas. São oito codornas, nem todas elas estão pondo. Mas eu troquei a ração dela, galera. Mudei de fornecedor e a ração dela é muito boa, viu? Elas aumentaram, né? Vocês podem ver aqui, ó, que ainda tem uns ovinhos aqui todo branco, né? Isso significa que elas, de uma forma, elas ou se estressaram ou talvez não tenha tido uma qualidade aí na alimentação. Mas aquele que pode ter algum estresse, alguma coisa assim. Mas hoje a gente vai estar colhendo esses ovos aqui. Vou mostrar pra vocês a quantidade. São apenas oito codornas, tá? São as codornas poedeiras, não são as codornas gigantes. São as codornas poedeiras. Eu tenho elas aqui há alguns dias. Eu tinha toda essa gaiola aqui, toda cheia de codornas, mas eu não estava tendo tempo, assim, pra cuidar delas. Então eu tive que vender as gigantes. E aí eu fiquei com essas aí. Eu acredito que a gente tem aqui quase duas cartelas de ovos. Eu tenho algumas na geladeira. E eu vendo, galera, aqui há cinco reais cada cartelinha. Então a gente vai juntando ali, a minha filha come, a gente come. Mas quando tem quatro, cinco cartelas, eu ofereço pra um colega meu que sempre compra. Ele vem e pega três, quatro, deixa sempre uma aí pra mim. Porque ela está sempre botando e a gente está sempre comendo. Mas são apenas oito codornas. Nem todas estão pondo ainda. Mas eu vou estar colhendo aqui e já mostro pra vocês quantas a gente conseguiu. Aqui está nossas cartelinhas, galera. Vamos ver quantos ovos a gente consegue recolher aqui. Bom, galera, faltou apenas cinco ovinhos pra completar as duas cartelas. Mas amanhã a gente completa aqui e aí a gente já pode vender. Geralmente ele compra no final de semana e amanhã eu já posso oferecer pra ele que tem três cartelinhas. Essas codornas, galera, elas não me dão trabalho nenhum. Lembrando que esse compartimento aqui, ó, cabe mais ou menos umas cinquenta. Na parte de baixo também caberia mais cinquenta, porém eu não estou tendo. Futuramente eu quero comprar vinte e cinco e vinte e cinco. Então eu vou esperar essas aqui ficar mais velha, que aí eu vou fazer a troca. Eu vou comprar vinte e cinco e põe embaixo, vinte e cinco e põe em cima. Mas por enquanto só essas aqui pra meu consumo próprio já tá bom. Agora eu vou falar pra vocês o que apenas eu faço. Olha, eu compro, galera, trinta reais de ração. Dá mais ou menos... Olha, esse aqui é um balde de tinta, certo? Ele fica quase cheio. Ele fica mais ou menos aqui trinta reais de ração. E dá pra um mês, mais de um mês, essa quantidade de ração aqui pra elas. Elas comem à vontade aí, mas como só tem oito, elas comem menos, né? Comem pouco. E aqui tem um balde com água, tá meio sujo aqui em cima. Tem um balde aqui cheio d'água, né? Com o sistema automático aqui, ó. Ela desce e cai aqui no bebedouro. E elas bebem água à vontade aí. Comem também à vontade. O comedouro dela é aqui atrás. Agora mesmo eu vou colocar mais comida pra eles, ó. Ó, tem o comedouro aqui atrás, né? Então elas comem à vontade, bebem água à vontade. Eu posso colocar comida pra elas. Posso ficar até o final de semana. Posso ficar sábado e domingo na roça. Porque elas não vão ficar sem comida. Porque elas comem pouco. E aquele recipiente lá cabe muito comida. Dá pra elas comerem aí dois dias. Tranquilo. Tem até esse aqui, ó. Que é pro de baixo, que eu tirei. Que é pra não... É sujeira aqui. A sujeira cai de cima e bate nele e cai no chão. Então não fica empossando. Que é um outro igualzinho. Que no caso é um igualzinho esse aqui. Que é o... Que é um lugar igual esse aqui. Onde os ovos vêm. E a gente consegue colher facilmente. Beleza? Ela tá suja. É... Eu vou limpar ela sábado. Essa gaiola. Porque ela tem um sistema de gaveta ali. Então é muito simples. E as minhas codorninhas. Beleza? Bem aqui dentro. São só oito. Mas por enquanto, tá ótimo essas oito aí. Que não me dá trabalho. E a gente ainda consegue ter um bom rendimento em ovos aí. Beleza, galera? Então tá aqui. O nosso colheta de hoje. E se Deus quiser, em breve a gente tem mais. Beleza? Segue o vídeo. Se inscreva no canal. Vocês já viram aí que o canal é muita coisa. Tem bike. Tutorial. Coisa da roça. Ovos de codorna. Logo, logo a gente tem muita coisa. Muita novidade aí pra vocês. Então, você que é novo por aqui. Não se esqueça de se inscrever. Deixar o like. Comentar e compartilhar. E ativar as notificações. Pra ficar por dentro de tudo. Beleza? Valeu, gente. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau.